Hoje eu vou estar mostrando como fazer um bolo de flocão de milho com coco. Aqui eu tenho o coco ralado, três ovos, o leite, vai uma xícara de leite, uma xícara e meia de flocão e meia xícara de óleo. Eu vou estar colocando o flocão numa panela. Numa panela, aí eu vou estar colocando uma xícara de leite bem cheia. Uma xícara de açúcar. Agora eu vou estar acendendo o fogo e vou mexer. Vou ficar mexendo ele até que ele comece a ferver. Vou ficar mexendo ele até que ele comece a ferver. Agora eu vou mexer até que ele comece a ferver. Aí eu vou desligar ele, vou bater o ovo em claras e neves. Aí vou fazer o restante do preparamento do bolo. O meu flocão já está fervendo. Agora eu vou estar desligando para que ele esfrie um pouco, enquanto eu vou bater os ovos. Ele tem que esfriar um pouco. Agora eu vou estar batendo os ovos. São três ovos. Eu vou estar colocando de um em um. porque eu não gosto de colocar todo de uma vez, porque pode ter algum ovo estragado. Nunca aconteceu, né? Mas pode acontecer. Agora eu vou bater os ovos. Eles têm que ficar em claras de neve. Agora eu vou estar colocando as gemas para finalizar. Agora eu vou pôr a mistura do bolo aqui junto com o ovo. Então, eu vou bater o bolo aqui junto com o ovo. Agora eu vou botar colocando o coco ralado. Misturar bem o coco ralado. Agora eu vou botar colocando uma colher de fermento em pó. uma colher de fermento em pó. O bolo já está na forma, agora eu vou levar no forninho, ele já está pré-aquecido, está ligado a 180 graus, mais ou menos por uns 20 minutos, ou até que ele fique totalmente douradinho. Eu volto mostrando como que ele ficou. O meu bolo já assou, ele ficou 25 minutos, que foi no forno elétrico, e agora eu vou desenformar. Olha como ele ficou bonito. Vou cortar um pedacinho aqui, para mostrar como que ele está bem fofinho. Olha, fica bem gostoso, bem assadinho. Para o café da tarde, é maravilhoso. O café da tarde, é maravilhoso. Legenda Adriana Zanotto